Já pensou em ter uma peça como essa em sua casa ou no seu apartamento? Gente, esse sofá, olha o conforto, olha a maciez. Você é abraçado por esse sofá. Retrátil, reclinável e hoje de R$ 5,900 por R$ 3,900. É peça única. Você tem que vir correndo conferir. Eu tenho mais uma opção que eu quero mostrar para você. Enquanto isso, dá uma olhadinha na loja. A Naná Móveis e Planejados é uma loja que tem como referência sofisticação e muita qualidade. E o melhor é quando ela prepara para você ofertas como esta. Dá uma olhada nesse sofá, olha que tudo de bom. Olha o acabamento dessa peça. Realmente uma peça linda, exclusiva, diferente, numa cor realmente radiante. Não quer perder? Então ouça. R$ 2,500 você levaria, porque esta peça por R$ 1.500. Naná Móveis e Planejados hoje com esta super promoção para você. Não deixe de conferir, viu? Lembrando que é peça única. Otávio Braga de Mesquita, 1582. E você pode ligar. 2402-1270. Naná Móveis e Planejados oferece sofisticação requinte para você que tem bom gosto. E você pode ligar para você que tem bom gosto.